O que é que tu tem medalupita, neném? Por que é que tu tem medalupita, neném? Por que é que tu tem medalupita? Por que é que tu tem medalupita? Vai te soltar pra tu correr solto. Vou soltar ele. Cuidado, não vai pra longe não. Segura aqui se ele correu. Segura. Olha a lama, Loga. Ele vai pisar dentro da lama. Cabeçudo. Sai dentro da lama. Vem, Loga. Vem, Loga. 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 Ei, parou. Parou. Pode correr não, cabeçudo. Que pode, mano. Mata de susto. Tá corrente aí. Mata de susto, é a cabeção. Ele não para nem a pau. Segura aqui. Segura ele. Sei lá. Tá filmando, seu irmão. Deixa eu mexer lá, Loga. Tá bem ali, Loga. Puxa, é danado, né? Parece que a bateria não foi pra pista. Solta a lama. Parou?